Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Priscila Calaça e hoje eu vim tirar uma dúvida que eu percebi que muitas pessoas têm. O que é DIY? Você sabe o que é DIY? O que ele come, onde ele vive, todas essas coisas. Então, vim tirar essa dúvida de vocês hoje. DIY é uma sigla, digamos que uma abreviação de uma expressão em inglês, do it yourself, que significa faça você mesmo. Então, ele basicamente é uma coisa que você mesmo faz. Eu tenho DIY praticamente como uma filosofia de vida, porque qualquer coisa que eu vejo e eu quero comprar, eu fico maquinando como que eu vou fazer pra fazer aquilo. Então, você acaba vendo a vida de uma forma diferente. Tudo que você tem interesse em comprar, você acaba pensando em várias formas, você usa a sua criatividade pra fazer aquilo ali de uma forma mais barata e que fica do seu gosto e não uma coisa que é pra que todo mundo goste. E nem é só pela economia, não é só tipo, sou mão de vaca. É por o prazer, a satisfação de você ter uma coisa que foi feita por você mesmo. Você olha e, querendo ou não, aquilo ali te causa um orgulho. Quando você vê pronto e você sabe o que você fez, a sensação é totalmente diferente. Eu amo. O meu amor pelo DIY, o meu interesse, o meu contato, o meu primeiro contato, digamos assim, foi por conta do meu incômodo quando eu ia presentear alguém. Toda vez que eu ia procurar um presente pra alguém, eu achava aquilo ali tão, sei lá, distante, porque você vai numa loja e você procura alguma coisa que a pessoa goste, não sei o quê. Mas você nunca... Às vezes você compra só porque você gostou, você não consegue realmente passar o que você queria passar pra aquela pessoa com o presente. Então quando você mesmo faz, mesmo que não seja uma coisa que agrade a pessoa, ou às vezes que não te agrade, vale o tempo que você dedicou pra fazer aquilo ali. Então é diferente, a pessoa tem, querendo ou não, uma parte de você no presente. Acho que isso que é o legal. O DIY também é uma coisa muito bem vista por pessoas anti-consumismo, anti-capitalista, porque, querendo ou não, você desestimula um pouco o consumismo, porque às vezes você gosta de uma coisa, você pode fazer ela, é simples de fazer, mas você compra. E na maioria das vezes você não compra de uma pessoa que está fazendo artesanato ou coisa do tipo. Você vai numa loja, você tá vendo o quanto é simples fazer aquilo, o preço que eles estão cobrando por aquilo ali, mas você quer. Você quer, porque você viu, você gostou, você quer. Então, é uma boa, em relação ao consumismo, pra gente dar uma evitadinha nos gastos excessivos e desnecessários. Eu, como estudante de design, sou meio suspeita pra falar, mas eu amo essa cultura do faça você mesmo, porque eu acho que tem um significado tão diferente quando é você que faz e aquilo ali, querendo ou não, é exclusivo. Mesmo que alguém possa pegar uma coisa que você fez e fazer outra igual, nunca vai ficar igual. Porque não foi você que fez, sempre tem um toque seu, sempre tem uma característica sua, sempre acaba ficando um pouco da sua personalidade em tudo que você faz. Então, mesmo que alguém tenha uma coisa que é praticamente igual, não é igual. Então, eu sou meio chata com essas coisas, eu gosto de ter coisas exclusivas. Então, acho que começou até por aí, eu mesma fazer as minhas coisas. E essa semana eu precisei de um caderno pra faculdade, e aí eu encapei com essa logo que fui eu que fiz, e meu amigo costurou. Então, ficou uma gracinha, e é meu, ninguém tem igual. Falando nisso, isso aqui é um bullet journal. Se vocês souberem o que é, ou quiserem também um vídeo explicando, eu comecei a usar essa semana. Então, ainda tenho pouco pra falar dele, mas se vocês tivessem... Mas se... Mas se vocês tiverem interesse em conhecer o que é o bullet journal, eu mostro pra vocês num vídeo mais pra frente, quando eu já estiver realmente utilizando e sabendo realmente como funciona. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha solucionado um pouco a dúvida de vocês. E se vocês tiverem gostado do vídeo, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, se quiserem dicas de... Sei lá, o que vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo, que eu respondo no próximo vídeo. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, pra acompanhar todos os vídeos de DIY, e esses conteúdos adicionais, como esse desse vídeo. Aliás, comenta aí se vocês querem no próximo vídeo de DIY. Uma moldura de papel, ou se vocês querem uma novidade. Porque várias pessoas me pediram pra ensinar a moldura do quadro Amor, aquele com os palitos de fósforo. Então, se vocês quiserem aprender essa moldura, eu vou ensinar no próximo vídeo. Mas se vocês preferirem uma novidade, alguma coisa diferente, é só comentar aí pra eu ver o que vocês preferem. Então, até o próximo vídeo. Tchau!